A madeira é um jardim, a madeira é um jardim, no mundo não há igual, no mundo não há igual. Seu encanto não tem fim, seu encanto não tem fim, é filha de Portugal, é filha de Portugal, todo mundo. Deixa passar essa linda brincadeira, que a gente vai nos bailar no bailinho da madeira. Deixa passar essa linda brincadeira, que a gente vai nos bailar no bailinho da madeira.